Este divino coração é um abismo que encerra todos os bens, e é preciso que os pobres lhe confiem todas as suas necessidades. É um abismo de alegria em que devem ficar submersas todas as nossas tristezas. Ele é um abismo de humildade contra o nosso orgulho, um abismo de misericórdia para os infelizes, e um abismo de amor para saciar toda a nossa pobreza. Essas são palavras de Santa Margarida Maria Lacoque, a principal vidente do Sagrado Coração de Jesus. E segundo ela, encontramos tudo nesse coração, e para nos beneficiarmos desses bens que emanam dele, devemos buscar viver nele. E aí eu pergunto, como será possível fazer isso? Esse é o segredo que vou revelar no vídeo de hoje, então ouça até o final. Mas antes de continuar, eu só quero te avisar que as medalhas de São Bento que enviamos aos novos integrantes do grupo Famílias do Coração de Jesus estão acabando. É, hoje pode ser o último dia que a enviaremos, então, para receber a sua, inscreva-se neste grupo. Basta ligar no 0800 580 0184, ou você pode fazer a sua inscrição pelo link na descrição do vídeo. Você pode ganhar uma ou mais medalhas, e ainda receberá uma imagem do Coração de Jesus para emoldurar. Contará com orações diárias, missas semanais e muito mais. As medalhas de São Bento estão acabando, por isso, não demore para fazer sua inscrição neste grupo. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é que há um convite de Jesus para irmos até ele. E esse convite está expresso quando o nosso Senhor diz, E eu te digo uma coisa, esse convite é especialmente a quem já perdeu esperanças, para quem vive decepcionado de tudo, para quando as famílias vivem em brigas, para quando os enfermos estão em seus leitos de dor. É um convite para as pessoas cansadas da vida, mas também é um convite estendido a quem anda em busca de repouso, cansado de cair em situações que prometiam esperanças, mas depois se revelaram vazias. Nosso Senhor convida você para viver no coração dele. Então, vamos aprender com um monge como viver unido ao coração de Jesus. Eu extraí esses ensinamentos do livro Eu Reinarei, a devoção ao sagrado coração de Jesus, do padre Fernando Piazza, e está escrito aqui o seguinte. Quando se levantar, a primeira palavra e o seu primeiro pensamento devem ser para invocar o Senhor. Adorai Jesus Cristo, oferecei-vos ao seu coração tão bom. Pedi-lhe que vos guarde, guie e proteja. Se vós dormires, repousai sobre o seu coração, aplicando os lábios à chaga do sagrado coração. Aspirai a graça com a respiração, e com a mesma respiração, voltai para ele, os secretos movimentos do vosso coração. Antes de comer, oferecei a Jesus vossos louvores e vossas ações de graças. Fazei esta oferta a seu coração dulcíssimo, recordando o amor com que ele se ofereceu ao Eterno Pai. Depois da comida, recito um Pai Nosso e uma Ave Maria para agradecer-lhe por todas as tristezas e angústias que sofreu seu Dulcíssimo Coração. Durante o dia, entrai muitas vezes no Dulcíssimo Coração de Jesus. Oferecei-vos a ele, suplicai-o por seu amor que vos acolha, que vos possua e vos governe. Antes do trabalho, recite esta oração. Dulcíssimo Jesus, vos ofereço o meu trabalho em união com vossas fadigas e os vossos suores. Quero uni-lo no vosso coração dulcíssimo e, por mediação vossa, eu o ofereço ao vosso Pai Eterno para a vossa maior glória. Põe a imagem deste coração divino no lugar por onde passas frequentemente. Te crescerá o amor a Deus e lembrar-te-á de trabalhar por seu amor. E lembre-se que, ao inscrever-se no grupo Famílias do Coração de Jesus, você pode ganhar uma linda imagem do Coração de Jesus para emoldurar. Ligue aqui na associação ou, se preferir, acesse o link na descrição do vídeo. Bom, continuando a leitura. Olhando essa imagem, te lembrarás que ainda estás no exílio e na escravidão do pecado. E com gemidos, suspiros e aspirações ardentes, levantarás para o Senhor o teu coração. Recolhendo-te no teu espírito sem rumor ou usando palavras, clama ao Senhor para obter a purificação do teu coração e a união da tua vontade ao coração de Jesus e ao seu consentimento. Procura venerar o coração dulcíssimo de Jesus, esse coração inflamado de amor e transbordando de misericórdia. Honra-o com constância. Beija-o e entra com o pensamento neste coração aberto para ti. Pede por sua intercessão o que desejas e oferece-lhe todas as tuas ações, pois esse é o vaso que contém todas as graças celestes, a porta pela qual entramos em Deus e Deus vem a nós. Eu quis trazer os ensinamentos desse monge porque eles são fáceis, são práticos e podem ser feitos ao longo do dia e nem demandam esforço. Então, mesmo se a sua rotina for um pouco mais agitada, você poderá fazer essas práticas que te ajudarão a viver no sagrado coração de Jesus, para que possa se aproximar desse coração que contém todas as graças celestes e é a porta pela qual entramos em Deus e Deus vem a nós, como disse o monge. Além disso, é recomendado que o devoto confesse com frequência e receba a Eucaristia, mas em estado de graça. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu queria trazer esses ensinamentos porque, sem querer, nós nos afastamos de nosso Senhor. E esse é um dos objetivos das forças diabólicas. Então, siga esses ensinamentos para que você comece a viver no coração de Jesus. Agora, antes de me despedir, eu quero te falar mais uma vez da medalha de São Bento que estamos enviando aos novos integrantes do grupo Famílias do Sagrado Coração de Jesus. Eu até falei no começo, mas as medalhas estão acabando. E se você quer receber a sua, inscreva-se já no grupo. Para participar, você precisa ligar no 0800-580-0184. A ligação é grátis para todo o Brasil. E se preferir, você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo para fazer a sua inscrição no grupo. Eu não sei se você lembra, mas eu até falei disso em outros vídeos. E aí eu fiquei pensando que eu deveria falar novamente, mas é que a medalha de São Bento ela é eficaz contra as forças diabólicas. Autoridades da Santa Igreja, sacerdotes, padres, santos e muitos livros destacam a eficácia deste sacramental. Eu até aproveitei para separar o que disseram sobre o porquê de usar este sacramental. Então vamos lá. Primeiro, ela reúne a força exorcista da Santa Cruz. Segundo, ela recorda os méritos alcançados por São Bento. Terceiro, comprovado por autoridades da Santa Igreja que é eficaz no combate ao demônio. Quarto, escudo essencial para combater malefícios de toda a espécie. Quinto, estamos vulneráveis a inúmeros tipos de ameaças, assim como nossos filhos, familiares e amigos. E São Bento é conhecido por afastar qualquer tipo de perigo. Sexto, essa é a devoção mais recomendada pela própria igreja no combate às influências malignas. Sétimo, o demônio age em silêncio, inuciosamente, para acabar com a sua família e muitas outras. E essa medalha é capaz de afastá-lo. Eu listei sete motivos, mas para contar todos os motivos que existem para você usar este sacramental, eu falaria aqui por horas. então, nada de titubear, hein? Ligue na associação para inscrever-se na família do coração de Jesus e receber uma ou mais medalhas. Ou, clique no link que está na descrição deste vídeo para participar e receber este sacramental em casa. Agora que eu dei este breve recado, agora sim, eu posso me despedir. Lembre-se de fazer sua inscrição no canal, acionar o sininho e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Se fizer isso, rezaremos por você na próxima Santa Missa. Que o Sagrado Coração de Jesus sempre seja o seu refúgio. Até a próxima. e aí Amém. Amém.